Boa pessoal, são cercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Slytherio! É verdade pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Slytherio e como vocês viram no título, eu hoje vou-vos mostrar um novo hack Um novo hack não, eu acho que é um dos únicos hacks que na verdade existe para o Slytherio Que no caso é o hack do IP pessoal, que não serve só para o IP mas sim para muita, muita, muita outra coisa que eu vou mostrar Muito boa, que ajudam bastante na hora de jogar, tá bom? Bom, para começar o Slytherio, vocês sabem que ele tem aqui um lugar para nós colocarmos o nome, que o meu nome é Veiudo Eu estava a jogar aqui, perdi, fiquei com 348 pontos e morri Mas vocês podem ver esta partezinha aqui em baixo que diz mod Slytherio by Simi, tá? Como é que vocês podem ter isto aqui? Isto serve para quê? Para vocês, quando vão jogar, vocês na última partida, vocês podem ver que aparece aqui o IP da última partida que vocês jogaram Vocês simplesmente vão poder pôr o IP aqui, vocês vão poder passar este IP aos vossos amigos Que também tenham este mod, este hack instalado E simplesmente é só colocarem o IP e clicarem em Play aqui Depois de colocarem o nome, em vez de clicar em Play ou Play Again aqui Clicam em Play aqui em baixo e vão entrar numa partida diferente Uma coisa que também difere das partidas normais de Slytherio é o mundo, pessoal Como vocês podem ver, o mundo vem preto Muitas das vezes, há outras vezes que o PC, que o jogo, na verdade, da teta, que o mundo vai lagar Se eu ficar com aquela igreja, aquele fudo bonito Nossa senhora, eu não fiz isto, mano Eu não fiz isto, mano Como é que eu fiz isto, mano? Que cagão monstruoso, mano Bom, como eu ia explicando, pessoal, como vocês podem ver Oh, meu Deus Tinha aqui um monte de pontos, mano Tinha aqui, opa, opa Pontinhos aqui para mim Pontinhos para mim Pontinhos para mim Nossa senhora Eu estou a matar todo mundo Eu estou a matar todo mundo, mano Todo mundo está a morrer para mim Todo mundo está a morrer para mim, mano Nossa senhora, mano Oh, meu Deus Como é que isto está a acontecer, mano? Nossa senhora Não era suposto ser isto, olha aí Estou com 10 mil pontos, mano Estou com fucking 10 mil pontos, mano Nossa senhora What the fuck, mano Que GG, mano Que GG, mano Opa, opa Aquele game quer lixar Mas não vai conseguir Opa, aquele game quer lixar Mas não vai conseguir Opa 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 Olha o veiudo já Olha o veiudo ali no top Olha o veiudo ali no top Olha o veiudo ali no top Que morreu a senhora Toma Quase 10 mil 10 mil Mano Caraca, até perdi-me do foco Que era o vídeo, mano Até me perdi do foco Que era o vídeo Estou quase a superar o recorde Que eu alguma vez consegui Que no caso é 12 mil, mano Nunca me tinha acontecido isto, mano Eu matei uma minhoca muito Muito gigante, mano Que coisa opi Olha, matei um bote Pronto Slithery ou bote Dizia ali Olha o outro Dave the snake Davezinho the snake De snakezinho Davezinho the snakezinho Pronto Morreu Opa Não me vais lixar, mano Bom, peraí Deixa-me ver até onde é que eu consigo ir Com esta minhoca E pronto E pessoal Não, já agora Vou explicar, vou ir explicando enquanto isso Vou ir explicando enquanto isso Mano, tem ali uma minhocona Minhocona louca Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Calma aí Calma aí Calma aí Opa Pera que eu vou pegar estes pontos aqui Já agora Pronto Já estou com 10 mil e 200 Eu tenho que matar essa minhocona, mano Eu tenho que matar essa minhocona Pera Pera Ai, que aquele me podia ter trancado E eu estava lixado É que ele me podia ter trancado E eu estava Nossa senhora Estou com 13 mil 14 mil Estou a recuperar Estou a fazer o meu recorde 15 mil Nossa senhora Bom pessoal, eu não sei se vocês notaram algumas diferenças na partida Mas basicamente Vocês recebem Aqui embaixo além do IP onde vocês estão a jogar Vocês conseguem ver o X e o Y Que no caso são as coordenadas no mapa Pessoal Vocês conseguem ver as coordenadas no mapa E além disso vocês podem ver que não tem o fundo Aquele plano de fundo que aparece e tal De cores Que no caso é cinza Com uns quadrinhos e tal Vocês podem ver que não tem Simplesmente quando vocês estão a meio que lagar o hack Deteta que o jogo pode lagar se tiver fundo Então ele coloca Ele faz com que o jogo fique menos lagado para vocês Para vocês poderem jogar mais tranquilamente E isso é bom Para vocês deslagarem Ele simplesmente vai tirar o fundo E vai fazer com que os vossos FPS aumentem Para praticamente 60 Eu neste momento estou a jogar em volta de 51 58 FPS Por volta disso é o que me está a indicar o gravador E como vocês podem ver No canto inferior aqui embaixo No canto inferior direito Além de ter o minimapa Agora tem as coordenadas Que vocês podem simplesmente indicar aos vossos amigos Para vocês saberem onde é que estão Exatamente sem ser só no minimapa Ah estou no meio Ou estou aqui Ou não sei onde Ou não sei onde Ah Pronto E é assim É assim que vocês conseguem Além disso pessoal Vocês também podem fazer zoom pessoal Ou vocês fazerem zoom Vocês têm direito a ver o mapa Praticamente todo E pronto Morri pombote Pronto É assim que se morre pombote Pronto Vocês podem afastar o máximo Isto permite-vos o que? Permite-vos ver o mapa por inteiro pessoal Estão a ver? Tipo Vocês podem ver o mapa completamente Até as bordas Estão a ver? Até as bordas que vai o mapa Estão simples quanto isso Isso é muito bom Isso é muito bom O único problema é que Esse Como é que se chama? Esse zoom Faz com que as algumas minhocas Possam ficar bugadas Estão a perceber? Opa Opa Já pego aqui pontinhos Já pego aqui pontinhos Pego aqui alguns pontinhos Pontinhos é bom Olha aqui esta minhocona Olha aqui esta minhocona Quase que a matei Quase que a matei Quase que a matei Opa Opa O minhoca Estão tu estás com medo de mim? Oh minhocona Estão tu estás com medo de uma minhoquina? De uma minhoquita? Estás com medo da minhoquita? Opa Opa Pontos 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 Uou Matei-a Matei-a Uou Pontinhos para mim Pontinhos para mim Pontinhos Pontinhos Não Não E pronto pessoal O hack permite basicamente isto tudo que vocês viram E como é que se chama o hack? Vocês precisam de instalar uma aplicação para o Chrome Que se chama Tamper Monkey Tamper Monkey Está a aparecer agora na tela como é que se chama Tamper Monkey Vocês simplesmente instalam essa aplicação E vocês vão poder colocar um script Que se chama Slithio by Cine Que vocês simplesmente procuram por esse script Que vocês vão encontrar logo Tão simples quanto isso Está bom? Então pessoal É isto Eu não tenho mais nada para vos dizer Vocês já sabem como é que vocês podem instalar Eu não vou deixar links na descrição Nem nada do género Porque eu não quero problemas Estão a perceber? Porque isto é um hack Então pode ser que os donos do jogo não gostem Então eu prefiro não pôr Mas vocês já pelo menos sabem os nomes Que pronto Não tem problema É Tamper Monkey E mod Slithio by Cine Eu já utilizei este mod Desde o primeiro vídeo eu acho Mas só agora é que eu vos estou a falar Como é que vocês podem conseguir instalar isto Está bom? Deixem o seu like Favoritem Comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem!